A gente começa falando de economia e saúde. O Conselho Federal de Odontologia estima que no Brasil já existam mais de 44 mil clínicas odontológicas. A média no país é de um dentista para cada 655 pacientes. Em Itajaí o crescimento é constante e a procura por implantes está entre os procedimentos mais procurados. E não é diferente aqui na clínica do Dr. Luca. Os implantes odontológicos são os preferidos de quem quer renovar o sorriso e a qualidade da mastigação. Os resultados são evidentes. A mudança é perceptível, desde as pequenas transformações pelos procedimentos estéticos até grandes resultados durante o tratamento. Nós utilizamos próteses que permitem parafusar ela sem envolvimento do céu da boca, sem envolvimento da língua, que são órgãos que permitem a pessoa a sentir mesmo os diferentes sabores que as comidas dão, né? Além do apelo estético de tudo isso. Muitas dessas pessoas não conseguem nem tirar a prótese para dormir. Às vezes o parceiro não sabe que usa, por exemplo. Não se alimentam direito, não tem vontade de ir numa pizzaria, num restaurante. Com o tempo, a odontologia foi revolucionada. Por aqui, existem três tipos de anestesias. Para quem tem fobia de agulha, essa é a melhor opção. De tecnologia italiana, a aplicação é feita sob pressão. Segundo a Associação Brasileira da Indústria Médica, Hospitalar e Odontológica, a BIMO, por ano são realizados cerca de 800 mil implantes no Brasil. Para realizar esse tipo de procedimento, os dentistas, inclusive, têm buscado especialização. E o crescimento chega a 260% nos cursos realizados em todo o país. Nós temos um histórico de mais de 15 mil implantes instalados na cidade de Curitiba. A rede é uma rede que já vem há sete anos realizando esse tipo de tratamento no Rio Grande do Sul, agora chegando em Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso. Eu, como cirurgião, clínico de cadeira mesmo, acompanho de perto as pessoas. Gosto de ter um tratamento individualizado, entender a necessidade de cada um. A cada dia, as clínicas estão se adaptando e criando ambientes seguros e acessíveis aos pacientes. Nessa, em Itajaí, até as cores foram escolhidas para dar mais conforto. Os atendimentos são personalizados para atender todas as demandas. Material de qualidade, equipe especializada, ambiente harmônico, são apenas alguns dos fatores que dão credibilidade às clínicas odontológicas.